E aí galera, tudo bom? Espero que seja tudo bem com vocês. Gente, hoje eu vou ensinar a vocês, assim, mostrar, né? Como que eu adubo a minha parreira, né? A minha uva. E eu espero que vocês gostem. Então fica ligado que para a sua uva ficar assim também, a sua parreira. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Ó, tá tocando. Olha que uva linda. E tem mais para cá também. Olha como que ela tá. Já tá até chubiscando e a chuva aqui em si não cai, né? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Fui! Então galera, eu adubo a minha uva assim, ó. Eu pego casca de ovo, junto, bastante. Aqui já tem terra adubada com esterco de boi e uma de minhoca que vai se acumulando ali. Eu vou adubando, adubando, para ela ficar assim, ó. Bem bacana, tá? Aí eu pego aqui, ó, umas cascas. E só quebra assim. Vou quebrando assim. E aí vai misturando na terra, entendeu? Eu vou fazer esse processo todo com a casca de ovo. Então galera, ó, já misturei todas as cascas de ovo. Tá vendo? Tá bem misturadinho. E agora é só colocar ali aonde é o pé. Faça assim, ó. Deixa eu colocar aqui e já mostro. Peraí. Ó. Ó, ficou assim, tá vendo? E aí eu deixo, porque vem a chuva e vai adubando a terra de baixo também. Entendeu? Agora eu vou mostrá-la aqui pra vocês. Aqui, olha como é que ela tá. Tá começando a florir novamente. Ó. Ela tá bem sem flor, tá vendo? Tá começando a florir novamente. Aqui, tá vendo? Tá bem vazio. Ó. Tá melecendo umas folhinhas novas, ó. Pequenininha. E aí é isso. Aí agora eu vou mostrar pra vocês como está a de lá de trás, os cachos de uva dela. Que eu faço a mesma coisa, tá? Mesma forma de adubação. Peraí que eu já vou dar aqui de trás, tá assim, ó. Tem um caixa aqui, outro ali. Ó. De pertinho tem mais um. Tem mais um ali. Tem mais ali. Tá vendo? Aí tem esse aqui, ó. Que é o maiorzinho. Aí aqui tá vendo que ela tá bem cheia, ó. Ela tá bem cheiona. Entendeu? Essa daqui é mais novinha. Essa daqui tem dois aninhos, ó. 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 Já tá dando bastante uva. Ó. Aí aqui tem mais, ó. Ó os cachinhos. E essa é uva bordô, entendeu? Aí essa maneira que eu fiz ali de adubação... Deixa eu tentar virar aqui. Essa maneira que eu fiz ali na frente de adubação é a mesma que eu uso nessa. Só que essa daqui eu podei antes, porque ela tava mais novinha. E aí agora ela já tá dando. Aí vocês podem fazer aí em casa aqui. Se adubar ela bastante, deixar ela tomar sol, molhar. Não é deixar muito encharcado o solo, não. Mas é irrigar ela bastante e deixar ela no sol, porque ela gosta de sol. Né? Vai dar bastante uva. Espero colher bastante uva daqui ainda. Tem uns bebezinhos ali ainda. Tem outros a pular. Tem uns que já estão maiorzinhos. E foi esse, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, ó. Já larga seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Como eu adubo a minha uva. A minha parreira, né? No caso. Beijo. Ficou com Deus. Fui. Tchau! Então, galera. Olha como é que já tá. Tá quase no ponto de colher, ó. Ainda tem umas verdinhas. Essa daqui também. E essa daqui. Essa daqui tá murchinha. Essa daqui o olho grande bateu nela, gente. Olha isso. Olha isso. Tadinha, né? Mas, é isso. Agora é esperar pra poder colher. Vou desfrutar dessa maravilha aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já larga seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Tá vendo? Ela vai ficar assim, toda lindona. Fui. Tadinha. Tadinha. Obrigado.